E aí rapaziada, eu sou a Gimano, meu nome é João dos Seis. Hoje trago as últimas notícias no tom aguardado do álbum Utopia de Travis Scott. Promete ser um marco no cenário do trap internacional. Nacional também, né? Vai explodir em tudo que é lado desse mundo. Eu fiquei muito tempo produzindo esse vídeo aqui, então eu vou separar ele em algumas partes e capítulos, beleza? Desde as primeiras atualizações, notícias e informações até as últimas. Então fica até o final desse vídeo que você vai entender tudo sobre o álbum Utopia do Travis. Sabemos que o Travis Scott não lança um álbum há mais de 5 anos. E seus fãs estão ansiosos por essa novidade. Rapaziada, a expectativa em torno desse projeto Utopia é gigante. Isso porque o Travis não precisa conquistar apenas os fãs verdadeiros dele. Mas ele precisa conquistar também toda a rapaziada que talvez não acompanhe o Travis Scott. Ele tem que ganhar esse público que ele ainda não ganhou. E para isso o Travis Scott tá fazendo algumas ações de marketing inovadoras. E nós aqui do canal Jabuzeis já falamos de algumas dessas ações de marketing no último vídeo de Utopia que a gente postou para vocês. Algumas das suas ações de marketing de rua e também algumas ações com a maleta. Eu vou deixar o vídeo completo para vocês que a gente postou sobre Utopia aqui embaixo na descrição. Clica no vídeo depois desse aqui e assiste lá, demorou? Esse vídeo aqui é meio que uma continuação daquilo, então assiste aquele lá depois. Tá, mas agora nós chegamos com as novidades de Utopia do Travis Scott. A gente vai começar com a estética do álbum, conceito por trás, né? E recentemente o Travis Scott deu uma entrevista para a Pin Up Magazine. O rapper firmou uma parceria com a Magazine, algo bem diferente, que chamou uma atenção mundialmente. E nessa parceria da revista com o artista, o Travis Scott acabou fazendo uma entrevista com a Pin Up Magazine. E eu vou ler agora para vocês a declaração que o Travis Scott deu sobre Utopia. Vamos lá. Travis Scott falou sobre a Utopia, que é vista como algo extravejante e inacreditável. Mas ele acredita que cada um pode criá-la. Com cada álbum que ele cria, ele deseja mostrar às pessoas experiências utópicas. Onde elas possam se divertir e aproveitar momentos mágicos. Travis e seu colaborador de longa data, Mike Dean, estão trabalhando intensamente no álbum. Explorando cada detalhe com calma e sem pressa. Mike Dean é o grande produtor executivo por trás de Utopia. Então meio que o Travis Scott nessa entrevista disse um pouquinho sobre o significado da palavra Utopia e o que ela representa. E o Travis explica ali mais ou menos o porquê dele ter escolhido Utopia para ser o nome do novo álbum dele. Agora partimos para as novidades. A gente vai falar sobre a parceria possivelmente de Bad Bunny com o Travis Scott. Há rumores sobre uma colaboração de duas grandes estrelas do momento, que é o Bad Bunny e o Travis Scott. Travis provocou o lançamento da música enquanto estava em uma boate em Mônaco, onde compartilhou trechos de músicas do tão aguardado álbum Utopia. A faixa mostrada nesse vídeo aí de Bad Bunny e o Travis Scott apresenta influências de Afrobeat, com um ritmo vibrante e contagiante. Então foi vazado esse vídeo aí numa boate lá em Mônaco, que supostamente estaria mostrando e tocando a faixa de Bad Bunny com o Travis Scott. Será que vai estar em Utopia, mano? Eu não sei, mas em breve a gente vai saber. Eu citei essa informação e essa notícia para vocês no último vídeo, mas eu queria relembrar e reforçar para vocês. Os videoclipes e a parceria com A24. E foram vazados vários vídeos onde mostra o Travis Scott gravando vários videoclipes ao redor do mundo. O primeiro vazado foi lá na França, onde eu estava gravando no estádio do Nice. E o segundo foi vazado recentemente vídeos dele na Nigéria, mano, gravando um videoclip. E uma das empresas cinematográficas que vem mais crescendo nos últimos anos é a empresa A24. Ela que conseguiu vencer vários Oscars no ano passado firmou um contrato com o Travis Scott. E o projeto que a A24 tem com o Travis Scott é somente um título de Utopia. A gente não sabe muito bem, mas o Travis Scott revelou isso pra gente nas redes sociais dele. E eu tô muito ansioso pra saber o que vai sair dessa parceria da A24 com o Travis Scott. Eu não sei se vai ser um filme, eu não sei se a A24 vai conduzir os videoclipes de Utopia. Não sei, mas em breve eu quero muito, sabe? Agora vamos falar de uma declaração que o Mike Dean deu sobre o estilo musical de Utopia. Além das novidades sobre o projeto visual, Mike Dean, o produtor executivo do álbum Utopia, revelou que as músicas presentes no álbum seguirão um estilo espacial. Isso significa que o Travis Scott explorará as sonoridades e elementos que remetem ao universo cosme, trazendo uma atmosfera única e futurista para suas faixas. Espera-se que haja inclusão de sons e barulhos espaciais ao longo do álbum. E todo esse estilo espacial de Utopia, mano, vem porque o Mike Dean respondeu um tweet falando sobre isso. Mike Dean disse que é no estilo espacial, estilo, mano, alienígena, essas coisas. Tá, agora nós vamos entrar num dos capítulos que eu acho mais legal, que é o Travis Scott com a Cisa. Recentemente, a Cisa e o Travis Scott se uniram em um show memorável em Manchester, na Inglaterra. A aclamada canteira pop decidiu presentear seus fãs com uma noite inesquecível, convidando o Travis Scott, um dos maiores nomes do trap mundial, para se juntar a ela no palco. A energia e a química entre os dois artistas foram simplesmente arrebatadoras, deixando todos em shot. Durante o show dos dois, o Travis Scott foi visto usando um moletom estampado com o nome da Cisa. Esse gesto simbólico alimentou ainda mais as especulações sobre uma possível colaboração no aguardado álbum do Travis Utopia. Eu achei isso muito legal, né, mano? O Travis Scott participando de um show da Cisa e usando também o moletom da Cisa. Eu achei isso aí sensacional. E será que a Cisa vai estar em Utopia, mano? Eu acredito que sim. O Travis Scott também foi flagrado com a maleta de Utopia nesse show aí com a Cisa em Manchester. Esse objeto misterioso deixou os fãs enlouquecidos, gerando teorias sobre o conteúdo da maleta e a participação da Cisa no projeto. Será que pelo fato da maleta estar no show da Cisa, será que a Cisa vai estar no álbum? Ok, a gente sabe que tá rolando essa colaboração de Travis e Cisa e agora nós chegamos no ponto mais importante dessa história que eu quero contar pra vocês e quero saber a opinião de vocês também. Surgiram boatos sobre um possível romance entre Travis Scott e a talentosa cantora Cisa. Os fãs têm especulado sobre essa suposta relação amorosa, baseando algumas interações e colaborações entre os dois artistas. No entanto, até o momento não houve nenhuma confirmação oficial sobre esse assunto. Apenas o tempo dirá se há algo mais do que uma parceria musical entre Travis e Cisa. Mano, de verdade, eu acredito que seja apenas amizade e uma parceria musical entre Travis Scott e a Cisa. Eu acho que não passa além disso. Mas, se por acaso acontecesse um casal, mano, entre Travis Scott e a Cisa, eu ficaria muito feliz. De verdade, eu acho que os dois combinam muito, mano, e isso no palco ficou nítido, tá ligado? A maneira como eles conseguiram lidar e conduzir o show foi perfeito, mano. Parecia que eles se conheciam há 30 anos, tá ligado? O fato de ele ter usado o moletom, o fato dele ter participado, abraçado ele ali, eu acho que criou essa teoria pras pessoas. Eu acredito que isso não seja verdade, mas quem sabe, né? Recriação da capa de A.B. Roach. Estávamos aqui na mesma época da viagem do Travis para a Inglaterra, mas agora com uma outra notícia. Travis Scott realizou uma ação de marketing impactante nas ruas de Londres. Ele foi visto caminhando pelas ruas da cidade com a maleta de Utopia em suas mãos, acompanhado por seus seguranças. Essa ação chamou a atenção de seus fãs, despertando ainda mais curiosidade em relação ao conteúdo da maleta e ao lançamento do app. Mas o que ficou marcado mesmo não foi só ele andar com a maleta, mas foi por outro motivo. Uma das estratégias de marketing mais surpreendentes até então de Utopia ocorreu durante essa caminhada em Londres. Travis Scott aproveitou a oportunidade para recriar a icônica capa do álbum A.B. Roach dos Beatles. Ele atravessou a faixa de pedestres com a maleta em mãos, seguindo o mesmo estilo e poses dos integrantes dos Beatles na capa clássica. Essa jogada criativa gerou um impacto visual impressionante e gerou discussões entre os fãs e a mídia sobre a relação entre os dois artistas. Eu achei muito legal esse marketing que o Travis fez sobre recriar a capa icônica dos Beatles. Agora vamos falar sobre a parceria de Nike com o Travis Scott. Travis Scott continuou a fortalecer sua aliança para Nike, trazendo surpresas tanto para o mundo do esporte quanto para a moda. Com a participação de uma verdadeira lenda do tênis, o John McEnroe. Essa parceria de peso tem como objetivo apresentar um dos mais recentes lançamentos de tênis assinados por Travis Scott. Levar estilo e inovação a outro nível. Eu deixei os trechos desse comercial passando para vocês, mas agora eu vou parcer ele completo com áudio. Confira aí agora essa parceria de Travis Scott com o John McEnroe e também com a Nike. E aí? All right, man. What's up, man? What's up? Oh, what up? Yuh. How do you do? Yo, Tiafo, what's popping? He's out here in Paris, getting ready for your friend's open. Word. Now, I ain't gonna lie, you got to bring that joint home, bro. I'm locked in right now. Where you at? He about to play pickleball, bro. Ok, eu vou te dar aqui. Você está a stramp. Sim, vamos lá. A whole gang está aqui. Eu vou te dar um pouco em um pouco. A'ight, bet. A'ight. Vamos lá, mano. É tudo bem, 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 mano. O que estamos fazendo? A'ight? A'ight? $3. O estádio? O estádio? A'ight? É, vai. Quem é você parece? Ass sacrificar lá. Bom, chegando no final aqui do vídeo, eu gostaria de falar sobre os artistas envolvendo a maleta de Utopia. A famosa maleta do marketing de Utopia está sendo vista em mãos de diferentes artistas. Eu vou lheçar um dos artistas que já foram vistos com a famosa maleta de Utopia pra vocês. O Bad Bunny já foi visto com a maleta. A Cisa já foi vista indiretamente com a maleta porque foi o segurança dela que estava segurando. O Mike James já foi visto com a maleta, obviamente, em diversos momentos. E o The Weeknd já foi visto com a maleta saindo de um carro nas mãos do seu segurança também. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a última informação que nós temos sobre a Utopia do Travis Scott... Vocês sabem que quando eu apareço assim, geralmente, é pra consertar alguma coisa que eu falei no vídeo ou pra adicionar alguma coisa. Nesse caso aqui, eu vou ficar com a última opção. Vou ter que falar mais alguma coisa. Bom, o que aconteceu? No vídeo aqui, eu vou contar pra vocês que a última notícia que aconteceu, que eu estava noticiando ali pra vocês... Foi a atualização do site do Travis Scott, que agora está com a logotipo lá de Utopia e tudo mais. Mas no momento que eu estou gravando esse vídeo pra vocês, editando e produzindo, antes de postar... Saiu uma nova notícia e eu vou ter que atualizar esse vídeo pra vocês agora. Bom, o Travis Scott decidiu colocar vários outdoors espalhados na cidade de Los Angeles, lá nos Estados Unidos. Vários outdoors espalhados de Utopia, mano, falando que o álbum está quase chegando. E um desses outdoors, mano, aparece como se fosse, tipo, senha de maleta, tá ligado? Peraí, falando em maleta, tem a maleta de Utopia, né? E nessa senha de maleta, mano, aparece alguns números de acordo. E esses números combinados dá o dia 21 de julho de 2023. Bom, isso é a grande teoria que todo mundo está fazendo sobre os outdoors de Utopia. Então, a última notícia de fato que nós temos sobre a Utopia do Travis Scott é esses outdoors que o Travis Scott colocou lá em Los Angeles. Será que vai sair no dia 21 de julho, mano? Eu não sei, mas e vocês? Agora, pode seguir o vídeo aí. É a atualização no site do Travis. Uma nova e empolgante atualização ocorreu no site oficial de Travis Scott, que agora exibe o logotipo de Utopia. Essa mudança no design do site adiciona um toque de mistério e entusiasmo em torno do lançamento do UAU. Os fãs estão ansiosos para explorar o site em busca de pistas e informações adicionais sobre Utopia. O site já está todo customizado e personalizado de Utopia, mano. Então, parece que está quase chegando a hora. E eu encerro aqui as últimas notícias, informações e novidades sobre Utopia do Travis Scott. Para você ficar ligado em mais atualizações ou novidades sobre Utopia do Travis Scott, eu recomendo você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. Todos os dias aí a gente traz conteúdo sobre o trap, o rap, o hip hop em geral e principalmente o Utopia do Travis Scott. Então, se inscreva e ativa o sininho. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa seu like para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube também, fechou? E no mais, um beijo no coração de todos vocês, fé no cor e foco na missão. Esse foi o vídeo de Utopia do Travis Scott. Tamo junto.